Bem-vindos à EA Sports! Daqui a pouco tem bola rolando... Irineu, você não sabe nem eu... ...meu nome é Gustavo... Bora! ...comigo nos comentários, a fera, grande amigo, Caio Ribeiro... ...é o mata-mata chegando, cada jogo é uma decisão... ...o comentário... ...BOLAÇO! Esse é o menino que dá o cu, eu vi com piluleta... ...que batida à meia altura de vôlei... ...tá na tela para a gente rever, a bola é alçada na área... ...e daquela distância, a finalização acaba sendo mais fácil... ...foi a queima-roupa... ...bola rolando, 3 a 1 no placar... ...vai conduzindo com a bola no pé... ...saque... ...num vai não! ...vou te deitar na porrada se eu voltar aí... ...porrada eu não vou regar pra tu não... ...tá sendo que eu tô de brincadeira... ...te confirma, mais um GOOOOOOOL! ...nunca nem vi... ...tá com moral, faz um segundo no jogo! ...não perca a conta... ...3 a 2 no placar... ...apita ao árbitro... ...uma hora depois... ....afivel, no當zinho... ...gooooooool! ...aproveitou bem de... ...uma hora depois... ...acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! ! Acabou do jogo! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Certo, tá bom. Vem deca. E o armitado... Acabou! 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 É terça! É terça! É terça! É terça! É terça!